Então, diz o seguinte, um número N inteiro e positivo, que satisfaz a inequação N² menos 17N mais 16, maior do que zero, é... Então, vamos escrever a inequação aqui na lousa. Vamos lá, N² menos 17N mais 16, maior do que zero, né? Uma inequação. Por que não é uma equação? Não está dizendo que isto aqui é igual a zero, né? Estaríamos diante de uma equação de segundo grau, se fosse o caso. Temos uma inequação, isto é diferente disso. Neste caso, este valor aqui, esta soma, é maior do que zero. Então, resulta num valor positivo. Galera, como que a gente resolve uma inequação? Neste caso, uma inequação do segundo grau, né? Uma forma de resolvermos é, empregando aqui, um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, pois os eixos são perpendiculares, né? Como se fosse o nosso X, beleza? O nosso Y, vocês estão habituados a isso. Tranquilo. Como que a gente resolve uma equação, equação do segundo grau, a gente, né? Uma das resoluções, uma das etapas das resoluções, não é nós acharmos as raízes, beleza? Como que a gente acha as raízes de uma equação do segundo grau? A gente iguala a zero, né? N ao quadrado, menos 17N, mais 16, igual a zero, beleza? Aí, vocês podem aplicar a básica, né? Tranquilo? O que vocês vão achar as raízes? N, né? N1 e N2, por exemplo. Só que existe uma outra forma, tá? De nós calcularmos direto. Por exemplo, nós podemos pensar em dois números, cuja soma dá 17, né? É sempre o oposto do número que multiplica o termo do primeiro grau, e o produto é sempre o termo independente. Na verdade, não é ele, né? É a razão dele pelo número que multiplica o termo do segundo grau. Nesse caso, vamos lá, mais devagar. A soma dessas raízes seria o quê? Menos 17 sobre 1. Por quê? Soma de duas raízes, N1 e N2, por exemplo, é o quê? Menos B sobre o A. O A é o termo que multiplica o N ao quadrado, o B é o termo que multiplica o N, e o C é o termo independente. Então, o nosso A seria 1, o nosso B menos 17, o nosso C, 16. Então, menos B sobre A, aqui seria quanto? Menos, né? Da fórmula, o B é menos 17, cuidado, tá? E o A é 1. Então, menos menos 17 dá 17. Beleza? E o produto? A fórmula é a seguinte, ó, C sobre A. O C não é o termo independente? 16. O A não é o termo que multiplica, não é o coeficiente que multiplica o termo do segundo grau? Então, é 1. 16 por 1, 16. Então, galera, nós vamos procurar dois números, cuja soma é 17, e o produto 16. Galera, tranquilo, né? 1 e 16, não é? Se a gente somar 1 com 16, não dá 17? E se nós multiplicarmos 1 com 16, não dá 16? Então, já achamos as raízes. Simples assim? Simples assim. 1 e 16. Tranquilo? O que a gente faz lá? A gente não marca no eixo X as raízes? Então, 1 é uma raiz, 16 é outra raiz. Tranquilo? Então, vamos desenhar um gráfico, né? Como que é o gráfico de uma equação do segundo grau? Não é uma parábola? E essa parábola não pode ser côncava para cima ou para baixo? Nesse caso, vai ser para cima. Por quê? Porque o número que multiplica o N ao quadrado é positivo, é 1. Então, a parábola vai ser essa aqui, ó. Vamos desenhar de vermelho. Vamos lá. Mais ou menos isso aqui. Tranquilo? Onde qualquer valor maior que é a maior raiz, vai gerar na equação um valor positivo, entre as raízes negativo, antes da menor raiz, positivo também. Nós queremos valores positivos, ou seja, maiores do que zero. Então, vai pegar esta parte aqui, ó, que pega o positivo, e esta parte aqui que pega o negativo. Só que ele quer um valor, né? Um valor que esteja nesse intervalo. Ó, o 2, tá? Não. Porque o 2 não está entre 1 e 16? São valores negativos. A gente quer valores positivos. O 7, mesma coisa. Também está na parte negativa. O 16. O 16 não pode entrar. Por quê? Maior do que zero. O 16 torna a equação igual a zero. Não é? É uma das raízes. Então, não. O 17, sim. O 17 está neste intervalo aqui. Então, resposta, letra D. Beleza? Letra D de dado.